Cerca de 3 milhões de doses de vacina contra a covid-19 já foram aplicadas em Belo Horizonte. Com isso, já dá para sentir os impactos positivos da vacinação. Mais da metade da população já está totalmente imunizada e caiu significativamente o número de internações. As informações são da Prefeitura de Belo Horizonte. Os índices foram separados por faixas etárias que já concluíram o esquema vacinal. Em janeiro deste ano, 112 idosos com 80 anos ou mais estavam internados. Já neste mês de setembro, 35 ocupam leitos para a covid, uma redução de quase 70%. A queda de internação de pessoas entre 70 e 79 anos foi de 73%, já que em janeiro haviam 156 internados e agora são 42 idosos. Na faixa etária entre 60 e 69 anos, usando o mesmo período comparativo, também houve redução. O número caiu de 179 para 42 internações, o que corresponde a 76,5%. Com tendência de queda e com os indicadores que medem a pandemia na cidade no verde, a Prefeitura tem remanejado os leitos para o tratamento de outras doenças.